e eu tô mostrando para você essa cerquinha aqui que foi feito no jardim de bambu moçô e ela fica bem feia aonde não pegou sol ali ela tá até melhor só aqui descascou tudo ela ela foi passada só uma vez ou duas o stem acho que agora já vai fazer quatro anos a situação que ela ficou aí ó vou dar uma demanda tem aqui para ver se melhora a aparência senão vai ter que ser substituída a qualidade dela está muito boa não apodreceu só que fica assim ó essa parte aqui foi passado o verniz não foi passado o stem o verniz descasca aí ele fica assim eu vou dar uma passada de stem aqui para ver como que fica aí se não fica boa acho que no próximo ano vai ser substituído aqui aí ó quando você vai pintar o bambu se a qualidade da ripa ainda tiver boa não tiver podre nesse caso aqui ele foi pintado a primeira vez com verniz marítimo não não sabia que teria que ser o stem então se você vê que tem necessidade de fazer uma reforma e você usa o cerejeira ou o mogno que ele vai encobrir vai ficar marronzinho vai ficar bonito então esse aqui eu tô passando um stem incolor natural ele é um amarelo bem clarinho o ideal é que eu vou dar duas de mão para ver é para deixar uma aparência melhor então eu vou dar essa de mão aqui agora e assim que secar amanhã eu vou dar uma segunda de mão e aí para mostrar para você quanto tempo dura e uma círculo essa aqui já vai fazer quatro anos a qualidade dela como eu disse já no início do vídeo tá muito boa ainda então aí com essa reforma aqui dá para durar ainda mais uns três anos mas o ideal mesmo é dar duas de mão e uma segunda de mão aí colocar um pigmento aí para ele ficar com a cor mais bonita e uma aparência mais mais bonito assim de se ver aí você pode usar o bambu sossegado para fazer essas áreas externa ele aí para fazer sua cerca para fazer seu jardim painel biombo que você quiser mas aí desde que você use o stem para fazer a proteção dele aí contra sol chuva que vai durar bastante tempo esse aqui já tem quatro anos com certeza ainda ele vai durar aí mais uns três quatro anos se fazer todo ano tratamento com um stem ele vai durar até mais de dez anos então então e aí e aí e aí e aí Obrigado.